Nunca uma guerra foi tão violenta, tão cruel. Aventure-se no inferno do Vietnã. Conheça o pesadelo de toda uma geração que luta desesperadamente pela sua própria sobrevivência. Charlie Chin, Tom Beringer, William Dafoe num filme realizado por Oliver Stone e premiado com quatro Oscars. Tom Beringer, William Dafoe Amanhã, em Noite de Estreia Platoon, os bravos do Plutão Samsung apresenta Noite de Estreia Vou fazê-la feliz Mas isso é sério? Muito sério. Eu esta noite pedi em casamento. Pediu em casamento? Por exemplo, pensei que você queria fazer feliz. Desculpe lá, desculpe lá, pensei que saiu-me. Mas você tem que compreender, não é? Quer dizer, chega-me a casa à meia-noite e 17 minutos e diz-me que vai casar com uma ameixa. Eu nem sequer sabia que você namorava. Agora... O seu lado. Por que é que você não me pediu autorização? Ah, essa tem graça. Nem tinha que pedir. Ah, bem, mas podia-me dar uma satisfação. Uma satisfação? Cada vez que dou uma satisfação, nunca fico satisfeito. Fique satisfeito. Terça-feira à noite, com Camilo e Filho Limitada. Brinquedos Chico. Estão presentes no programa Camilo e Filho. Este é um televisor Grundig Megatron, sem hertz. Sem cintilação. Sem reflexos. Mais natural. Mas para quem tem vistas largas, criámos novos televisores com encrepe anorâmico e tecnologia Paltlus. Grundig, o cinema em sua casa. Grundig made for you. Boas notícias. Chegaram as lojas dia. O que se passa, minha senhora? Olha, estou surpreendida. Nunca pensei que os preços mais baixos pudessem estar aqui, ao lado de casa. Olho Alimentar Dia. 169 escudos. Lojas Dia. Os preços mais baixos todos os dias. I wanna be loved by you. Just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Alone. Poo-poo-pidu. You know what I mean? Number five. Numerous. 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 De Chanel. I wanna be kissed by you. Just you. Nobody else but you. Numerous. Numerous. Um bom whisky é como certas pessoas. Para além da aparência, ele demonstra ter conteúdo, alma, personalidade, logo, a sua riqueza interior. O mes merciers et moi. O mes merciers et moi. Relógios bom em merciers, Geneve. Somos UFESA, com 3 anos de garantia. UFESA, ponha-nos à prova. Os brinquedos no Jumbo têm uns preços tão incríveis Que ninguém consegue ficar sério perdê-los Não, 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 larga Isto não é um brinquedo, já chega Jumbo, ninguém lhe oferece mais A Barbie Falemos Tu e Eu diz até 10 mil frases diferentes Nos brinquedos no Jumbo Sanio, novo sistema Dolby Surround ProLogic de 5 colunas A envolvência do novo conceito em alta fidelidade Dolby ProLogic, da Sanio Tu lo sai che piaci Dai, prova con i baci Tu, con un bacio, tu hai qualcosa in più Più baci, piaci Dai, basta um bacio, sai Pra onde a gente vai entrar Più baci, piaci Ti amo-te o mundo Più baci Apesar de eu ser cego Reconheço todos os meus clientes Boa noite, senhor doutor Olá, Ramon Então, dona Carmen O seu marido está a trabalhar até tarde outra vez Olha, ele chegou Reconheço o perfume dele em qualquer lado Havana O perfume do homem E agora aproveita a oferta de um aftershave bálsamo e de um gel de banho na compra de qualquer produto Havana Estou à tua espera no 0641 124422 0641 124422 Até já Ah, nem acredito É Leopoldina 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 Olá, meninos Vamos ao fantástico mundo dos brinquedos Vindos ao mundo encantado Dos brinquedos Onde há reis, princesas, dragões Heróis de banda Desenada Pulsados e moitos dragões O mundo dos brinquedos Está no continente Onde tudo tem mais fantasia Brinquedos, brinquedos Eles estão a nossa terra Continente Onde comprar é ganhar Apresentamos a Philly Shave Série 400 Philly Shave da Philips Por si fazemos melhor Maxi de moço Agora que a minha vidinha vai melhorar Vou jogar na letaria popular E toda a gente pode ganhar É lindo Muito falso Ele está cheio cheio Do sonho e do risco Não, tira o chapéu É surpreendente Porque nós tramos Romântico Visionário Cómico É um dos primeiros Um dos primeiros É assim O mais visto De todos os realizadores portugueses Manuel de Oliveira Dá entrevista da sua vida Num documentário Em que fala de virgindade De salto à vara E da verdadeira razão Para os seus planos Durarem tanto tempo O plano fica Mostra-se e fica Fica, 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 fica Em toda a verdade Não perca Quarta-feira Um homem do norte O suspense aumenta A curiosidade É incontrolável E só você Que não perde Um minuto De a próxima vítima Pode responder Corretamente Ao nosso passatempo Qual destas três personagens Foi amante De Filomena Ferreto A B Ou C Ligue já o 0641-333-130 E alide-se a ganhar semanalmente Uma estadia para duas pessoas No Clube Med de Marbella No sul de Espanha Tens-se no deck Aresman Is it it?